Já começaram as matrículas na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 2016. O professor Josias, secretário de Educação do município de Coruatá, passa mais detalhes a respeito das matrículas e também do início das aulas neste ano de 2016, que começarão um pouco mais cedo. Também uma novidade é que irá funcionar mais unidades no período noturno para os alunos que não têm tempo de estudar durante o dia. É um prazer recebê-los aqui, para a gente é um orgulho tê-los aqui, até porque é uma demonstração de que vocês fazem jornalismo sério, objetivo, e que é levar o conhecimento da população àquilo que é de vital importância eles terem conhecimento. Mais uma vez, obrigado e boa tarde. Querido, eu quero dizer a todos, a toda a população coruataense, que as matrículas já se iniciaram há três semanas atrás. E as previsões para que as aulas tenham início é dia 25 de janeiro. Muitas pessoas já me perguntaram por que do início das aulas tão cedo. Acontece que nós temos o ementário a cumprir. A Secretaria Municipal de Educação fez um calendário ajustado para que os nossos queridos e amados alunos pudessem ter o conteúdo programado de cada série ano cursado ou cursando, todo o ementário cumprido. E para isso, o município tem que cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas anuais de jornada de trabalho de todos os nossos queridos professores. A CEMED já fez reunião com todos os diretores, com coordenadores, já passou o ementário, detalhamento de todo o planejamento do exercício vigente para que os nossos queridos professores, alunos e comunidade escolar tenham conhecimento. Segunda-feira próxima é o planejamento com toda a rede municipal de ensino, onde vai ser detalhado todos os assuntos, todos os programas, todos os projetos que foram instituídos pela Superintendência de Ensino daqui da Secretaria Municipal, a nossa querida professora Lidiana, e todas as coordenadoras de ensino também da CEMED, Lucijane, Catiana, Evanda, Wendel, Alain. É um ementário que foi pensado com muito carinho para que pudesse atender as necessidades de toda a classe estudantil da rede municipal de ensino. Professor, nós percebemos que há um grande número de coroataenses na maioridade que eles querem continuar estudando. E a gente percebe que na maioria das vezes, essas pessoas já de maioridade, eles trabalham durante o dia. Funciona também o ensino na rede municipal no período da noite? Boa pergunta. Isso aí foi um projeto que foi pensado com muito carinho e levado ao conhecimento da gestora municipal, a prefeita Tereza Murat. E ela acatou isso aí porque ela viu a eminente necessidade das pessoas que trabalham durante o dia, no período diurno, e só pode estudar no período noturno. Então, ela priorizou, acatou a ideia e tomou a decisão para que fosse implantado na rede a educação de jovens e adultos que venham oportunar a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar na escola na idade normal. Então, agora, esses alunos, todos terão a oportunidade de dar continuidade ao seu estudo. É uma coisa que eu quero aqui parabenizar a prefeita por ter acolhido a nossa ideia e ter abraçado também este grandioso projeto que é, na realidade, oportunar a todos condições dignas para que possam estudar.